E aí galera, nós é novamente, o trabalho de hoje vai ser remoção do Popcorn Cile, que é semelhante um chaprisco, vou mostrar para vocês aí, todo o procedimento aí, dizer que está a minha, que eu vou estar utilizando de reza. Esse design de teto, esse aqui é um chaprisco, chamado Popcorn, e ele foi feito com material diferente, não é a mesma massa da tape, que a gente trabalha frequentemente, então ele está muito forte, está muito como se fosse um concreto, a intenção vai ser lixar ele, pelo menos quebrar essas partes pontiagudas, e fazer massa em cima dele, eu penso que vai ser duas ou três de mão de massa, para ele ficar lisinho, semelhante a parede aí, beleza? Nós vamos contar com a ajuda da nossa amiga, a lixadeira, mais o aspirador, vai ser necessário substituir essa esponja que recebe a lixa, Essa aqui vai ser a lixa que nós vamos estar utilizando, a lixa de número 24, que é uma lixa abrasiva, que é muito forte, vai ser usada fisicamente nessa situação. Essa esponja que nós vamos utilizar, ela é específica para a remoção desse teto também, vocês podem perceber, ela é mais espessura maior que a que vem, então nós vamos substituir ela, para ela ficar mais forte, ela é mais dura, essa aqui é mais macia, Depois de substituir ela, nós vamos fixar essa lixa, que ela é abrasiva, ela é bem mais forte, para então a gente tentar fazer a remoção do máximo e conseguir, vocês podem ver aí que se tem até um brilho, ele está bem forte, Então vamos passar a lixadeira, eu acredito que vai tirar aí menos de 10% do que eu gastaria, mas é isso aí. Vocês podem ver a diferença, a espessura dela aí, uma é bem fininha, e outra é mais grosso, mais gordo, mais alto, e aí nós vamos estar utilizando essa aqui, que vai nos auxiliar para a remoção mais adequada. Para esse trabalho, além de usar a lixadeira, já trocamos, colocamos já o disco novo, ainda bem forte, tem a impressão que é de pedra, eu vou ter que utilizar o óculos e o abafador, que faz muito ruído e cai muita fagulha de pedrinha aí no olho aí, é um problema sério, é isso aí, vamos lá. E aí Obrigado. 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 Ainda mais após limixar, fazer a remoção toda dessas pequenas partes que saem, a gente mexe a massa e faz o acabamento com a massa. O teto já tá lixado, o que tinha pra sair, já saiu. Agora já estamos com o balde de massa batido, vou mexer dois baldes, estou com uma andanha aqui, estou com as pernas Então, provavelmente vou utilizar essas duas trol, mais vestidos, somente isso Então, vamos para o próximo passo Vamos lá Obrigado.